Hoje eu botei o Iberê pra fora pra vir aqui te desafiar, mas esse desafio precisa ser feito lá no começo do mês, logo depois que sair o salário, porque pra ele você vai precisar de uma nota, ó, ó, de 100 reais. É um desafio ostentação. Não, mentira, não precisa ser uma nota de 100 reais. Pode ser uma nota de 2, de 5, de 10 ou de 20, mas é que a nota ela precisa estar novinha, durinha. Ela não pode estar toda desmantelada, toda molenga, porque senão não dá pra resolver o desafio. Além da nota, você vai precisar de uma moeda de 5 centavos. Essa tem que ser de 5 centavos mesmo. E qual é o desafio? O desafio é equilibrar a moeda de 5 centavos em cima da nota de 100 reais. Ó, exatamente assim. A nota precisa ficar bem retinha e a moeda equilibrada assim, ó, na horizontal. Você precisa conseguir equilibrar essa moeda em cima da nota por 5 segundos. Enquanto você estiver equilibrando lá nos 5 segundos com a nota bem retinha assim, você aproveita pra dar uma reboladinha pra ver se a moeda tá equilibrada mesmo, tá bom? Enquanto você vai tentando resolver aí, eu vou chamar as pessoas pra tentar resolver esse desafio. Ah, uma dica. Esse desafio tem solução e você pode usar um princípio da física pra resolver. Bom? Boa sorte. Com a nota dessa posição, você acredita só não tremer. Não, eu tenho ladinho aqui. Pô, rapaz, mas eu não tenho ideia aqui do negócio aqui, rapaz. A primeira coisa que eu... Ela não vai parar em cima disso aqui, deixa eu ver se eu... O problema é que eu tô tremendo, não é que o Toro tá velho, né? Tremendo mais que o Toro tá velho. É de metade? Eu ganho ela depois? Não, não ganho. Não, ela é esticada, né? Você tá com ela torta. Ah, tem que estar esticada? É, né, velho? Vai estragar meus cem reais, né, rapaz? Não, eu acho. Para! E aí, conseguiu resolver o desafio? Se você conseguiu, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Se você não conseguiu, vou deixar aqui embaixo a revelação desse desafio em que o Iberê ensina a resposta e fala daquele princípio da física que eu te falei. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Eu vou desistir, não é só depois de tentar uma coisa nova. Vou tentar fazer ela aqui, ó, ficar invisível e colocar. Pronto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha. E eu trouxe o Iberê aqui, que vai ensinar a gente a resolver esse desafio usando a física, né? É, a Mari não treina pra fazer o desafio, ela me chama pra dar a resposta. É, pra alguma coisa tem que servir, né? É, que beleza, né? Não é só porque eu te expulsei do vídeo do Manual do Mundo. Só porque tá gravando no YouTube Space hoje e quer gravar sozinha. Que belezinha. Vai, vamos lá, o que você vai indicar, Mariana? Eu não, você! Primeiro, a poça das gotas não moedas. Quantas gotas de água você acha que dá pra colocar em cima de uma moeda? É um super desafio. Eu acho que é mais do que você imagina. E depois, como a gente mostrou uma nota e uma moeda, a gente fez um vídeo indo na Casa da Moeda pra saber como isso é feito. Se você achou esse desafio ostentação, dá uma olhada nesse... Dá uma olhada nesse... ...de a chuva de moedas de um real.